Música Está começando o quarto ano do ensino fundamental. Música Vem aí, Ciências da Natureza. Música Olá, alunos da educação infantil, do primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto ano. Hoje a professora Dirce está aqui para apresentar para vocês uma aula mega espetacular com a professora Sandra e a professora Damares, que são da Fundação de Saúde. Eu quero que todos vocês estejam, como, muito atentos para essa aula. Vamos lá? Olá, crianças! Vocês estão bem? Eu espero que sim. Eu estou muito preocupada. Vocês viram a Aninha por aí? Eu preciso avisar a Aninha. Tem um mosquito muito mal que está voando por aí. Esse mosquito transmite doenças. Eu estou muito preocupada. Vamos chamar a Aninha? Crianças, vocês me ajudam a chamar a Aninha? Aninha! Aninha! Cadê você, Aninha? Oi, Aninha! Oi, tudo bem? Tudo bem. E você está bem, Aninha? Ai, eu estou ótima. Olha como eu estou bonita. Ah, está linda. Sempre linda, né, Aninha? Viu o meu cabelo? Ah, lindo. Maravilhosa, Aninha. Aninha, eu e as crianças, chamei as crianças para avisar você que nós estamos muito preocupados. Aninha, tem um mosquito muito mal que está voando por aí. O nome desse mosquito, Aninha, é a Aedes aegypti. Você conhece, Aninha? Ui, credo! Nunca ouviu falar. Nossa, Aninha, nunca ouviu falar no Aedes aegypti? Eu não. Que nome feio. Nossa, Aninha. Então, Aninha, eu vou te falar como esse mosquito é, tá, Aninha, para você aprender. Esse mosquito é preto, com listas brancas, ele é bem pequeno, menor que o pernilongo, Aninha. E a picada dele não dói. Aninha, você precisa tomar muito cuidado, Aninha. Eu vou me cuidar, eu vou me cuidar. Aninha, então, limpa seu quintal, Aninha. Aninha, junte os brinquedos. Não deixe nada por aí, Aninha. Eu imagino que você deve estar brincando no quintal sujo, Aninha. Ih! Ah, Aninha, não pode, Aninha. Nós estamos aqui para te avisar. Não pode deixar nada jogado no quintal, Aninha. Ih! Então, Aninha, ah, Aninha, você deve aprender que não pode, tá bom? Eu vou me dar. Bom, crianças, nós avisamos a Aninha. A Aninha está avisada, né, que não pode. Então, Aninha, nós te avisamos. Até daqui a pouco, Aninha. Tchau! Tchau! Olá, pessoal. O meu nome é Mari. Eu sou a agente de controle da Dengue. Oi, pessoal. Eu sou a Aninha. E a minha mãe é a Dona Maria. Oi, pessoal. Eu sou o Pedrinho, amigo da Aninha. Olá, eu sou a médica que vai cuidar da Aninha. E estamos todos aqui para apresentar um teatro sobre a Dengue. Um mosquito chamado Aedes aegypti ronda o bairro que Aninha e Pedrinho moram. Certo dia, as crianças estavam brincando no quintal da casa de Aninha. Nossa, Aninha, como o seu quintal está sujo. Não ligue, Pedrinho. Deixe assim mesmo. Vamos brincar. Vamos brincar na balança. Ah, então está bom. Vamos brincar na balança. Deixe o quintal sujo. As crianças brincaram até a tarde. Aninha nem percebeu que havia sido picada pelo mosquito. Passado alguns dias, Pedrinho vai à casa de Aninha. Aninha, vamos brincar? Vamos brincar de novo? Ai, Pedrinho, eu hoje não estou bem. Eu estou um pouco cansada. Minha mãe vai me levar ao médico. Eu não quero brincar. Ah, então está bom. Eu vou embora. Tchau, Aninha. Aninha e sua mãe vão até a unidade de saúde mais próxima para saber o que está acontecendo com Aninha. Bom dia, Dona Maria. O que aconteceu com a Aninha? Bom dia, doutora. Ela está com fraqueza, ela está com falta de apetite, dor de cabeça e no fundo dos olhos. Tem umas manchinhas vermelhas por todo o corpinho dela. Ah, esses são os sintomas da dengue. Aninha, você lembra de ter visto algum mosquito rondando onde você brincou? O mosquito que transmite a dengue é o Aedes aegypti. Ele é preto, com listas brancas, não produz sons e sua picada não dói. E ele desenvolve-se em água parada e limpa. Ih, doutora, eu acho que eu vi esse mosquitinho quando eu estava brincando lá no meu quintal. Será que o Aedes aegypti me picou? Ah, deve ser, Aninha. Então vou pedir alguns exames para confirmar a doença. E vamos avisar a gerência de zoonoses. Aninha fez os exames e estava voltando para casa. E no caminho encontrou o seu amiguinho, o Pedrinho. Oi, Aninha. Nós podemos brincar. Você está melhor? É... Está com menos dor? Está mais disposta? Ai, Pedrinho. Eu não estou. Eu estou com dengue. Eu estou voltando do médico. Eu não posso brincar. Ih, Aninha. Que você melhore logo. Eu estou indo então. Tchau. Passado alguns dias, a agente da Dengue vai até a casa de Aninha. Bom dia, senhora. Bom dia. O meu nome é Mari. Sou da Secretaria de Saúde. Faço controle e prevenção da Dengue e peço licença para olhar o seu quintal. Pode entrar. Você está sabendo que a minha filha Aninha está com Dengue? Sim, estou sabendo. E é por isso que estamos trabalhando aqui no bairro, para eliminar os focos do mosquito. E precisamos tomar alguns cuidados em casa. Nossa, a senhora sabe quais são? Olha, eu não sei direito. A senhora poderia me explicar? Ah, posso sim. Devemos deixar as garrafas viradas todas de boca para baixo. A senhora tem vasos de plantas em casa? Olha, para falar a verdade, eu tenho muitos. Ah, nos vasos de plantas, a senhora deve colocar areia no pratinho, ou retirar os pratinhos dos vasos. Nossa, puxa, eu estou vendo muitos pneus com água em seu quintal. Dos pneus, nós devemos retirar toda a água e deixá-los em locais cobertos. As caixas de água, elas também devem ser bem tampadas. E devemos sempre observar as calhas e retirar todas as folhas que encontrarmos nelas. Moça, posso fazer uma pergunta? Pode sim, Aninha. Aninha, eu tenho um cachorrinho e ele tem uma vasilha de água. Como é que eu faço para limpar? Aninha, as vasilhas dos animais devem ser lavadas pelo menos uma ou duas vezes por semana. E a água trocada todos os dias. Ah, bom, muito obrigada. E sempre que chover, pessoal, nós devemos virar todos os potes de latas com água que encontrarmos e colocar tudo em sacos plásticos bem amarrados. Vocês sabiam que é a fêmea do mosquito quem deposita os ovos em água parada e limpa? Os ovos se transformam em larvas e com 5 a 7 dias temos o mosquito Aedes aegypti. É a fêmea do mosquito quem transmite a doença, pois ela necessita do sangue para alimentar os seus ovos. Puxa, como é importante o trabalho de vocês, pois com eles aprendemos a combater e a nos proteger contra essa doença tão dolorosa que é a dengue. Pois é, a dengue é uma doença que pode até levar à morte. Por isso é importante vocês tomarem esses cuidados em casa. E se vocês tiverem os sintomas, dor de cabeça e no fundo dos olhos, febre alta, fraqueza, manchas vermelhas na pele, devem fazer com mania, procurar a unidade de saúde mais próximo e fazer os exames. É importante vocês receberem bem os nossos agentes. E não esqueçam, a dengue se combate todo dia. Até logo, senhora. Até logo, muito obrigada. Obrigada. Agora, que já se passaram alguns dias. Será que a Aninha fez o tratamento bem certinho da dengue? Será que a Aninha repousou, tomou bastante líquido, soro caseiro, hidratou-se bem? Vamos ver se a Aninha melhorou da dengue, pessoal. Olha só, pessoal, eu estou bem. Eu estou de novo aqui, ó, pronta pra brincar com o Pedrinho. Eu fiz o tratamento. Eu estou bem curada da dengue. Eu até gostaria de cantar uma musiquinha com vocês. Vamos lá. Samba Lelê está doente, está com a dorzinha danada. Foi o mosquito da dengue que deu uma baita picada. Samba, samba, sambolelê. Joga a água parada pra lá. Samba, samba, sambolelê. Joga a água parada pra lá. É isso aí. Joga a água parada pra lá. Nada de mosquito da dengue na nossa casa. Tchau, pessoal. Vocês lembram que nós avisamos a Aninha pra ela limpar o quintal, cuidar da casa dela? Pois é, eu soube que a Aninha não cuidou. Ela pegou o dengue. Vamos ver como a Aninha está? E vamos ajudar ela, ensinar ela como cuidar do quintal? Vocês me ajudam? Aninha? Aninha? Oi, Aninha. Como você está? Oi, eu estou bem. E você? Ah, eu estou bem, Aninha. Aninha, você pegou o dengue, né? Ai, Aninha. Puxa, fiquei sabendo. Nós avisamos você, Aninha, que tinha um mosquito rondando por aí. Mas, Aninha, vamos explicar pras crianças o que é dengue? Vamos aprender mais sobre a dengue? Vamos lá? Vamos, sim. Então, vamos. Então, o que é dengue? Dengue é uma doença causada pelo vírus através da picada do mosquito Aedes aegypti fêmea. Então, isso que é dengue, Aninha. A dengue é uma doença transmitida pela picada do mosquito. Entendi. Quais são os sintomas da dengue? Você lembra, Aninha? Eu me lembro bem. Então, febre alta, dor nos olhos, dor de cabeça, dores nas articulações, falta de apetite, né, Aninha? Falta de apetite e manchas vermelhas na pele. E se apresentar esses sintomas, Aninha, o que deve fazer? Olha, a minha mãe, ela me levou ao médico. Isso, Aninha. Se apresentar esses sintomas, deve procurar a unidade de saúde mais próxima da sua residência. A minha mãe me levou lá para a doutora. Isso mesmo, Aninha. Muito bem. Por que a água parada, acumulada e parada, ela é tão perigosa? Por que será, Aninha? Por que a água parada e acumulada é tão perigosa? Posso responder essa? Pode. É porque tem um mosquitinho, sabe? Ele põe o ovinho ali naquela água e depois ele dá muitos filhos. Isso mesmo. Então, não podemos deixar a água parada, porque o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, ele se desenvolve na água parada. Aninha, vamos aprender quais são as fases de desenvolvimento do mosquito? Eu quero. Então, vamos lá. O mosquito Aedes aegypti, ele põe os ovos em qualquer recipiente que ele encontra. Na vasilha do cachorro. Eu tenho cachorro. É, tem que cuidar, Aninha. Então, nós não enxergamos esses ovos. Somente com o microscópio que enxerga. A olho nu, nós não enxergamos, Aninha. Em dois dias, os ovos se transformam em larvas. Se eu encontrar larvas na minha casa, eu devo virar a vasilha. Em mais dois dias, ele se transforma na pupa. Mais dois dias, ele se transforma no mosquito. O mosquito que é menor que o pernilongo, que aparece durante o dia. Ele é preto, com listas brancas. Então, Aninha, a dengue é transmitida pelo mosquito, né? E a prevenção para acabar com a dengue, você sabe o que nós temos que fazer, Aninha? Agora eu sei, né? O que nós devemos fazer? Olha, coisa simples. Você pode falar uma? Pode sim, Aninha. Ah, a gente foi lá na minha casa. Você está sabendo? Sim. Ela me ensinou a lavar a vasilha do meu cachorro. Eu te falei que meu cachorro chama caramelo? Eu não sabia que o seu cachorro se chamava caramelo. Ah, ela me ensinou a lavar a vasilha do caramelo. Ah, e como que lava a vasilha do caramelo, Aninha? Tem que lavar pelo menos uma vez por semana, com botinha, água e sabão. Isso, tem que lavar muito bem a vasilha do cachorrinho e colocar sempre uma água limpa para ele. Isso, Aninha? É, não pode ter preguiça, viu? Aninha, uma ou duas vezes por semana é suficiente? Ela falou que é sim. Ah, muito bem. E se eu tiver pneu na minha casa, o que eu faço com os pneus, Aninha? Olha, é bom não ter, sabe? Mas se você tiver, tem que deixar coberto. Não pode deixar com água. Então você tem que pôr ele num saco. Ah, eu vou cobrir aqui o pneu, tá, Aninha? Por favor. Tá, tá coberto. Ela me ensinou também. E esses vasos de planta, Aninha, o que eu devo fazer? Minha mãe tem um monte, você sabia? Ah, e não pode deixar água nos pratinhos, né, Aninha? Não pode. Ah, então tá. Então, Aninha, o que eu devo fazer nos vasos de planta? Ah, você tem areia, por favor? Eu tenho. Pode pôr um pouquinho, por favor? Então nós colocamos a areia no pratinho. Ah, muito obrigada, Aninha. Isso, Aninha. Não vai ter bichinho. É. Cobre o pratinho até a borda de areia. Isso. Ou deixa sem o pratinho, né, Aninha? Isso, Aninha. Aham. Aninha, e as garrafas? Eu posso deixar as garrafas assim na minha casa, Aninha? Errado, errado. De boca pra cima? Não. O que eu faço, Aninha? O que nós fazemos? Você tem que deixar de boca para baixo. Então, crianças, nós deixamos as garrafas viradas de boca para baixo. E esses lixos jogados, Aninha, no quintal, eu posso deixar, Aninha? Não pode. Eu posso deixar, crianças? Esse lixo jogado? Posso, Aninha? De jeito nenhum. O que eu faço com eles? Você pega um saco de lixo e coloca tudo dentro. Tudo no saco de lixo. O mosquito é tão pequeno que ele bota até numa tampinha. Então, eu coloco tudo dentro do saco de lixo. Né, Aninha? Ajuda a natureza. Isso mesmo. Então, eu não posso deixar nada, né, para não ter doenças, para não ter a dengue. E além da dengue, o mosquito transmite outras doenças, né, Aninha? É verdade. Transmite a chikungunya, a febre amarela, o zika vírus. Então, para acabar com a dengue, nós precisamos acabar com o mosquito. E para acabar com o mosquito, nós não podemos deixar nem o recipiente que acumule a água. Nós não podemos deixar a água parada, né, Aninha? Então, a gente deixa a vasilha do cachorro com a água, mas sempre limpinha. E o lixo sempre no lixo. Brinquedos. Eu posso deixar os brinquedos jogados lá, Aninha? De jeito nenhum. Eu tenho que deixar os brinquedos sempre fechados. Nunca deixar os brinquedos jogados, porque fica doente. Ficar doente que nem eu fiquei. Isso mesmo, não pode. Então, nós temos que evitar a dengue, né, dessa forma. Aninha, então hoje, né, nós aprendemos aqui sobre criadouros de mosquito, né? Você sabe o que é um criadouro de mosquito, Aninha? Agora eu sei. Sabe? O que é um criadouro de mosquito, Aninha? É o lugar que ele tem filhos. Você sabe? Ele vai ficando mais e mais e mais e mais. Então, isso. Uma garrafa é um criadouro de mosquito. O pote do cachorro pode ser um criadouro de mosquito. Brinquedos jogados no quintal pode ser um criadouro de mosquito. Até uma casca de ovo, uma tampinha de garrafa, pode ser um criadouro de mosquito. Crianças, vocês sabem o que é um criadouro de mosquito? Então, nessa aula, nós aprendemos que várias coisas, até o vaso de planta que enfeita a nossa sala, pode ser um criadouro de mosquito. Então, nós precisamos eliminar esses criadouros. O que eu vou pedir para vocês? Para vocês encontrar, identificar e fotografar criadouros e locais de disposição de ovos do mosquito. Então, vocês vão encontrar criadouros, como vocês aprenderam, que tinha no quintal da casa da Aninha. Tinha pneu, tinha tanta coisa lá no seu quintal, né? A Aninha que veio, ela está com vergonha agora, né? Então, como nós aprendemos, agora nós vamos encontrar esses criadouros, identificar, fotografar e você pode enviar essas fotografias para o seu professor. Aninha, você entendeu o que é para você, o que é para você encontrar, enviar para o seu professor? Eu entendi. E eu acho que as crianças também, porque elas são todas muito espertas, assim como eu. Ah, eu tenho certeza disso. Vocês são muito inteligentes mesmo. Então, Aninha, manda as fotos lá, Aninha. Eu vou mandar. Ah, a sua professora vai esperar, tá bom? Tem mais uma atividade, agora um desafio para vocês. Observe essa imagem. Hoje nós aprendemos o que é criadouro. Essa imagem, agora você vendo essa imagem, essa residência, olha ali, Aninha, você está conseguindo ver? Espera aí. Essa residência, na sua opinião, o que tem em volta, na sua opinião, Aninha, ela está correta? É correto deixar essas coisas para fora da minha casa? Sim ou não? Por quê? Pense e responda para o seu professor, se está correto deixar essas coisas para fora da nossa casa. Nós aprendemos muitas coisas hoje. Então, agora vamos agradecer as crianças. Né, Aninha? Muito obrigada. Obrigada, Aninha. E até logo. Até logo, crianças. Tchau. Vem aí, arte. Olá, crianças. Tudo bem com vocês? Se cuidando aí em casa? Nós aqui estamos nos cuidando muito bem. E hoje estamos aqui para a nossa aula maravilhosa de arte, que sim, que está muito recheada. E todo mundo gosta muito da aula de arte, não é mesmo? Aqui na TV, o pessoal ama a aula de arte também. E para a nossa aula de hoje, eu trouxe o nosso viajante do tempo. Estão lembrados quem é? O vovô Joaquim. Olá, vovô. Olá, querida professora. Tudo bem com você? Eu estou bem. E você, como vai? Ah, eu estou ótima. Mas vovô, estou te achando assim um pouco cansado. É que eu cheguei há pouco de uma viagem, sabe? Estou meio cansado ainda. Nossa, que maravilha. E de onde você está vindo, vovô? Eu vim... Onde que eu vim mesmo? Está esquecido. Ah, eu vim lá da Grécia. Da Grécia, vovô. Isso. Que coisa maravilhosa. Porque a Grécia tem tudo a ver com o que nós vamos falar hoje na nossa aula. Puxa, que bacana. É mesmo, vovô, porque hoje nós vamos falar sobre teatro. Nossa, que joia. Você sabe o que é teatro, vovô? É... É... Eu até sei, sabe? Mas é que eu ando meio esquecido. Então eu vou explicar para você, vovô, e para o pessoal aí de casa o que é teatro. Mas eu sei que tem um tipo de teatro que você sabe. Porque na verdade, vovô, a palavra teatro tem dois significados. Ah... Um deles eu acho que você sabe. Eu sei. Eu sei, sabe por quê? Porque quando eu era mocinho, eu ia assistir o teatro num lugar assim, numa plateia cheia de cadeiras. A gente sentava e assistia o espetáculo muito lindo. Isso mesmo, vovô. Porque teatro pode ser o espaço onde nós vamos para assistir uma peça teatral. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Vamos ver? Vamos. Olha lá os objetivos da nossa aula de hoje. Compreender as artes cênicas, que seriam o teatro, em suas diferentes manifestações. Entender as artes cênicas como manifestações inseridas na vida cotidiana. Vivenciar e perceber a manifestação teatral através da experimentação. Vamos experimentar alguma coisa hoje. Compreender através do movimento e diferentes timbres sonoros e vocais, como se dá a criação do personagem. Ai, essa aula hoje vai ser muito recheada mesmo. Olha lá. Então vamos entender agora o que é a outra palavra teatro. É uma forma de arte na qual um ou vários atores ou atrizes apresentam uma determinada história que desperta na plateia sentimentos variados. A gente pode sentir alegria, a gente fica emocionado, pode ficar triste. A gente pode sentir um monte de coisa quando assiste uma peça teatral. É verdade. É uma encenação, não é mesmo? Isso. Agora, vovô, você tem ideia de como teria surgido o teatro? Faz bastante tempo, viu? Faz muito tempo. É lá com aqueles que a gente chama, como que é mesmo, crianças? Os homens das cavernas. Isso mesmo, vovô. O teatro já teria surgido lá na pré-história. Claro que não com o nome de teatro. Mas lá no Homem das Cavernas, ele já fazia o tipo de representação parecendo o teatro. Porque depois que ele voltava das caçadas à noite, eles se reuniam ao redor da fogueira e o homem gostava de mostrar o que tinha acontecido durante o dia. Como eles ainda não tinham uma fala desenvolvida, eles usavam muito o movimento, a expressão corporal, a expressão do rosto, não é mesmo? Para mostrar o que eles faziam durante o dia. Era uma forma de encenação, certo? Mas depois disso, muito depois... Ah, sim, olha só, vovô, como que se descobriu isso? Através das pinturas rupestres que vocês já viram aqui nas nossas aulas, né? As pinturas das cavernas. A gente podia ver, pode ver, né? Os estudiosos fizeram esse estudo, que parecia que as pessoas estavam realmente encenando, procurando caças, matando, né? Era uma forma de encenação demonstrada nas pinturas rupestres. Vamos ver. Isso, e agora, muito depois disso, como será que teria surgido o teatro mesmo como nós conhecemos hoje? Teria surgido onde, hein, vovô? Na... Na Grécia, querida professora! Muito bem, vovô, mas você está muito esperto nessas viagens, nossa, são maravilhosas, hein, vovô? Sim, sim. Isso mesmo. Então, olha só, o teatro, como a gente conhece hoje, teria surgido na Grécia muito antes de Jesus Cristo nascer. Uns 600 anos antes, mais ou menos. E surgiu devido a umas festas que eram realizadas em homenagem ao deus Dionísio, que era o deus do vinho, o deus da colheita, né? Do teatro, da fertilidade. E essas festas, elas eram rituais sagrados que duravam durante dias, né? E o teatro que a gente conhece hoje, segundo os historiadores, teria surgido dessa maneira. Uma maneira muito inusitada. Diz que lá no meio das festas, né, as pessoas estavam tomando vinho, comendo muita uva, né, que era a época da colheita. E, de repente, um dos convidados lá, o Tespes, teria subido lá num banco e resolveu colocar uma máscara. Uma máscara toda enfeitada com uvas. E virou pro público, pras pessoas que estavam ali, e simplesmente falou assim, Eu sou o deus Dionísio, o deus do vinho. E foi assim que surgiu a primeira encenação teatral, vovô. O pessoal ficou assim meio assustado, né? Porque o deus era algo sagrado. Como que a pessoa podia chegar lá e falar que era deus? Verdade mesmo. Mas é que ele estava representando, não é mesmo, professora? Isso mesmo, vovô. Nossa, muito esperto você. Então, a partir dessa encenação do Tespes, passou a se chamar teatro. E aí vamos ver o que será que aconteceu. O povo começou a desenvolver e fazer muito teatro. Mas, vovô, você sabe quem faz teatro? Como são as pessoas? Como que a gente chama essas pessoas? São os atores. Isso mesmo. Os atores e as atrizes. Isso mesmo. São os que fazem teatro lá nos palcos, nos teatros, nos auditórios. Porém, vovô, só os atores e as atrizes podem fazer teatro? Não, professora. Todos nós podemos fazer teatro. Isso mesmo. Olha essas pessoas que eu trouxe aqui, ó. São atores conhecidos? Vocês aí de casa devem conhecer. São atores das telinhas de novelas, não é mesmo? Mas, aí você me pergunta, vovô, se eles são das novelas e nós estamos falando de teatro, por que eles estão aqui? Sabe por quê, vovô? Por quê? Porque, muito antes desse pessoal ir para a televisão, eles fizeram teatro. A carreira profissional deles, de atores e atrizes, começou no teatro. Por isso que eu trouxe esses artistas aqui, que são conhecidos de vocês. Certo? Então, os tipos, as formas de teatro. A comédia já surgiu lá na Grécia, como eu falei para vocês, e ela se chamava comédia porque era algo mais feito pelo povo, o povo mais simples, e eram coisas engraçadas, cenas engraçadas que aconteciam no cotidiano, e aí eles faziam teatro com esses acontecimentos. Já o drama, a tragédia, era algo assim mais feito pela burguesia, pelos reis, pelos governantes, não é mesmo? E aí nós temos também a ópera, vovô. Vígaro! Uau! Gente, o vovô entende mesmo de ópera. Olha só, vovô, mas sabe que a ópera, todo mundo fala assim, ah, não gosto de ouvir ópera, mas é que a ópera não foi feita só para ouvir, vovô. Ela faz parte do teatro, é uma forma teatral, então ela foi feita para ser assistida também. Na verdade, a ópera é uma peça teatral cantada, então é muito bonito a gente assistir uma ópera. E temos também o teatro infantil, temos a mímica. Você sabe o que é mímica, vovô? Eu sei! Faça uma mímica aí para a gente. É, deixa eu pensar... Ih, o vovô está meio roscado ali. Ai, é, assim ó. Hum, adivinharam em casa o que ele está fazendo, gente? Ele está com sono. Então a mímica é essa forma teatral. Já posso acordar? Pode acordar, vovô, pode acordar. Vou explicar aqui para o pessoal o que é a mímica, né? É quando a gente faz gestos sem falar, a pessoa está representando somente com gestos, né? Então, por exemplo, vamos fazer de conta que tem um vidro aqui. Vocês não estão vendo o vidro, mas eu vou colocar a mão como se eu estivesse encostando no vidro. Mas não vou falar que tem... não vou conversar com vocês, vou apenas fazer o gesto. Ou mesmo eu posso fazer... Um gesto? Estou fazendo uma mímica. Vocês sabem o que eu estou fazendo aí? Você está carfindo, professora. E agora? Está passando roupa. Isso mesmo, vovô. Então isso é uma forma de mímica. E é bacana, vovô, porque a gente pode brincar de mímica em casa, né? Sim, muito divertido. Isso, e vamos fazer a brincadeira da mímica. Temos também o teatro de rua. É muito comum hoje em dia, porque o teatro não precisa acontecer só lá dentro do prédio do teatro, né? Onde tem o palco. Ele pode acontecer nas ruas, nas calçadas, né? Aqui em Ponta Grossa, a gente tem um festival de teatro muito, muito conhecido no Brasil inteiro. Vêm artistas de todos os lados do Brasil para fazer teatro aqui na nossa cidade. Então acontece em vários lugares. Eles vão apresentar nas escolas, nos teatros fechados, apresentam nas ruas. Então é uma semana muito legal. Temos também as brincadeiras de faz de conta, que são, que faz parte do teatro também, vovô. Sabia? Sabia, sabia sim. E temos muitas outras maneiras de fazer teatro. Mas agora eu pergunto, e para vocês aí de casa também. Será que só os profissionais do teatro, atores e atrizes, podem fazer teatro? Será que no nosso dia a dia, nós podemos fazer teatro? Podemos, podemos sim, querida professora, não é mesmo, pessoal? Com certeza. Você gosta, né, vovô? Eu amo teatro. Em que momentos que a gente pode fazer teatro? Podemos fazer o teatro na escola, podemos fazer teatro em casa, né? Quando vocês crianças brincam, né? Eu também brincava muito na minha infância. A gente brincava de super-herói. Ou quando brinca de casinha, né? Brinca de médico. Então a gente está fazendo uma encenação teatral também, né? Isso mesmo. Então a brincadeira de faz de conta também é uma forma de fazer teatro. Muito bem. E como nós podemos fazer teatro? Como será? Será que a gente não precisa ter preparação nenhuma? Precisamos, vovô. Precisa sim, precisa sim. A gente precisa trabalhar o corpo e a voz. Porque como que a gente vai fazer teatro assim de qualquer jeito? Por exemplo, se vocês vão fazer um personagem e chega lá e fica paradinho assim. Eu sou o super-homem. Tem graça fazer um super-homem assim? Um super-herói? Claro que não. Então primeiro, a gente precisa fazer jogos teatrais. Para trabalhar a expressão facial, a expressão do corpo, como que eu vou me movimentar uma cena. A minha voz. Será que se eu falar muito baixinho, as pessoas que estão lá assistindo, elas vão me ouvir? Não vou. Não. Então a gente tem que aprender a trabalhar esses músculos. A voz. Como eu posso falar mais alto sem precisar gritar? Posso falar mais alto, mas não preciso gritar? Então existe toda uma preparação, vovô. Isso mesmo. E é o que nós vamos fazer agora. Olha lá. Que legal. Vamos praticar. Vamos lá. Para isso eu vou precisar de uma outra ajuda, vovô. Vou dar um descanso para você. Ah, tá bom. E eu vou chamar para a professora. Eu vou ficar aqui quietinho, só olhando, só assistindo. Isso, vovô. Você vai aprender. Eu vou chamar a professora Kelly para nos ajudar hoje. Venha lá, professora Kelly. A prof. Kelly vai ficar aqui do meu ladinho, desse lado aqui. Isso. Oi, professora. Tudo bem? E nós vamos fazer uma atividade que se chama marionete. Marionete, vocês devem saber, são os bonecos. Lembra? Nós já tivemos uma aula sobre teatro de bonecos. E a professora Kelly vai ser a minha marionete. A marionete é aquele que a gente tem as cordinhas, né? E movimenta o boneco que está aqui embaixo. A professora Kelly vai ser minha marionete. E eu vou, vocês vão imaginar que tem um monte de cordinhas aqui, e eu vou movimentar a minha marionete. Certo? Para isso a gente precisa concentrar, porque precisa ficar olhando no olho, porque quando você vai fazer um tipo de atividade assim, você não pode acompanhar a mão assim, porque se eu mexer na outra não vai dar tempo de procurar a outra mão. Então a gente olha para frente, para a pessoa que está na sua frente fazendo, para você visualizar aqui sem precisar olhar. Vocês já perceberam como a gente consegue enxergar até aqui? Certo? Então é isso que nós vamos fazer. Depois vocês vão fazer essa atividade em casa, com as pessoas que estão na sua casa, certo? Pega o pai, pega o irmão, pega alguém mais que está dentro da sua casa. Vamos lá? Concentrando. Pega o pai, 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 Muito bem. Então, olha, só para vocês terem uma ideia de como é essa atividade corporal para vocês fazerem em casa. É uma preparação para atrizes e atores. Vou fazer mais uma aqui. Eu gostei, viu? Gostou, vovô? A gente fez um minuto de silêncio aí, né? É, eu fiquei olhando tudo. Estávamos todos concentrados. Vai lá, mais uma atividade agora que chama o espelho. E que a gente já fez aí com vocês em casa também. A professora Kelly vai ser o meu espelho. Então, tudo que eu fizer, ela vai ter que fazer. Certo? Então, olha lá. Também tem que ser uma atividade bem lenta e bem concentrada. Vamos lá? Isso. Então, só para ter uma ideia, aqui está de máscara, não dá para ver. Mas tem que trabalhar a feição também, né? Tenta fazer comigo aí um pouquinho. Obrigada, professora Kelly. Tchau, professora. Olha lá. Eu vou fazer uma vez com vocês. Fica em pézinho aí. Concentra. Vocês vão olhar para mim e vocês serão o meu espelho. Tudo que eu fizer, vocês irão reproduzir, fazer junto. Tá? Então, vamos lá? Vamos lá? Divertido, não é mesmo? E é algo que a gente vai fazendo, vai concentrando, vai trabalhando todas as partes do corpo, que é algo que o ator e a atriz precisam, certo? E agora, eu trouxe aqui a nossa caixa mágica. Olha só. O que será que temos aqui hoje? Vamos ver um pouquinho como nós podemos trabalhar a voz, né? Se eu sou um super-herói, não é mesmo? Eu preciso fazer um super-herói. Batman! Vou pegar um bandido! Trabalhei voz, trabalhei corpo, né? Não posso falar assim, eu sou o Superman, eu sou o Batman. Vou pegar o bandido. Não tem graça nenhuma, né? Então, precisa pôr emoção no corpo, na voz. Para as pessoas que estão assistindo, sentirem aquela emoção, certo? Vamos ver o que mais tem aqui. Ha! Vovô, olha só o que eu trouxe aqui. O que será que é isso, querida professora? No princípio, parece só um pano branco, não é mesmo? Mas isso me deu uma ideia, vovô. Olha só. O que será que parece isso, crianças? Ai, que assustador um fantasma! Não, vovô, não dá certo. Você fez tão bem essa voz, que eu fiquei super-assustada. Eu fiz bem o fantasma, né? Isso mesmo. Olha lá, o que eu tenho aqui? Uma bruxa! Posso falar assim? Eu sou a bruxa. Ha! 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 Vou jogar um feitiço em você. Claro que não. Tem que ser assim, vovô. Presta atenção. Tá bom. Vovô, acho melhor você dormir. Certo, pessoal? Então, o teatro precisa ser vivenciado. Eu preciso passar as emoções para o público. Já posso acordar? Já pode acordar, vovô. O feitiço era só de brincadeirinha, certo? Tá bom. Muito bem. Então, essas são práticas que você pode fazer em casa, com as pessoas da sua casa, certo? Mas o que é preciso para eu compor uma peça teatral? Será que é só chegar e sair falando e brincando com a fantasia? Não. Olha lá. Primeira coisa, nós precisamos é de um texto, né? Tem que ter uma ótima história para fazer o teatro. Depois que eu tiver a história, que eu for estudar a história, eu vou montar um local onde acontecerá a peça. Não posso fazer em qualquer lugar, né? Se eu vou falar de floresta, eu não vou fazer a peça teatral lá no meio dos prédios, né? Então, preciso pensar muito bem no cenário. Preciso ter um diretor, porque o que o diretor faz? Ele vai conduzir e organizar a peça. Ele vai falar para o ator o que fica melhor para o ator, para ele fazer, né? Para não fazer nada de errado, para a peça ficar bonita, certo? E temos também o personagem, claro, que é importantíssimo. E o personagem é construído de acordo com o texto. Olha lá. E como que se constrói um personagem? A gente precisa pensar aonde que esse personagem vai viver, como que é a personalidade dele. Se ele é uma pessoa calma, se ele é nervoso, se ele é risonho, se ele é sempre muito triste. Eu preciso escolher um nome ideal para esse personagem. Adicionar características para ele, né? Não só se ele é alto ou baixo, não. Características que sejam bem diferentes para a gente diferenciar os personagens. Descreva-se fisicamente esse personagem, como que ele vai ser. Ele é um personagem magro? Ele é um personagem gordo? Ele é um personagem que tem que ser baixinho, né? E depois, o que esse personagem faz? Qual que é a atividade dele, certo? E por final, dê uma casa para esse personagem. Então, essa é uma maneira, assim, curtinha, que vocês podem construir um personagem, certo? E aí nós temos a tarefa de casa. Vamos ver? É claro, vocês irão construir o personagem de vocês, certo? Aqui dentro desse quadrado aqui, tem as perguntas, né? Onde fica o seu personagem, como é a personalidade dele, se ele é calmo, se ele é nervoso, certo? Tudo que eu falei agora, vocês vão criar o personagem e descrever dentro deste quadrado, certo? Você também pode criar uma pequena encenação em casa, gravar, se você tiver como gravar, e mandar para a professora também. Seria bem bacana montar uma... A professora pode montar alguma coisa com as imagens que vocês mandam, né? De um personagem e mostrar para a sala toda. Seria bem bacana, não é mesmo? Muito bem. Será que alcançamos os objetivos de hoje? Vamos ver. Vocês compreenderam o que é artes cênicas em suas diferentes manifestações? Manifestações? Sim. Entendemos as artes cênicas como manifestações inseridas na vida cotidiana? O que é a vida cotidiana, vovô? É o nosso dia a dia, né? O nosso dia a dia. Isso. Então, a gente faz teatro durante o dia, na nossa casa? Faz. Sim. Quando brincamos. Então, é uma manifestação que a gente pode experimentar através da brincadeira. Aprendemos? Sim. Compreendemos através do movimento e diferentes timbres sonoros e vocais, como se dá a criação do personagem? Ei, professora! Muito boa essa voz, vovô. Aprendemos, né? Eu imitei a minha esposa. E aí, a arte é a mais bela expressão da humanidade. Nunca esqueçam. Principalmente com a aula de hoje, não é mesmo? Que dá para vocês trabalharem muito com os personagens em casa. Vou fazer mais um personagem aqui para vocês. Olha aqui. Esse aqui é muito legal que eu trouxe. Olha aqui. Vovô, o que você achou do meu óculos? Eu achei muito bacana. Depois você me empresta ele para eu brincar com o meu netinho? É, eu posso pensar em te emprestar. Sabia que você pode me hipnotizar com esse óculos? É mesmo. Vamos lá. Vamos lá. Vovô, olhe nos meus olhos. E eu vou te popotizar. Plim! Fica aí, vovô. Estátua. Certo? Então, são as brincadeiras que vocês podem fazer em casa. Montar as suas máscaras, as suas próprias fantasias, né? Não precisa ser uma fantasia costurada. Se você amarrar um lençol, amarrar uma faixa no cabelo, Qualquer coisa que você possa criar. Posso, posso já descongelar. Ai, vovô, desculpa. Pode sim. É que eu já sou de idade, sabe? Daí eu não consigo ficar muito tempo numa posição só, sabe? Claro, eu te entendo, vovô. É. Mas então é isso, pessoal. Vamos nos despedir dos nossos alunos, professor... É, vovô, vovô também é professor. Vai lá. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Até a nossa próxima aula. Tchau, estudantes. Até a próxima. Tchau, professora. Tchau. Vem aí, matemática. Olá, crianças. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula de matemática com a professora Tayla. E aí, crianças, estão animados? Eu espero que sim. Estão muito animadas com a aula de hoje, certo? Então, vamos ver qual será o objetivo da nossa aula? Vejam aí na telinha de vocês, crianças. O objetivo será relacionar hora, minuto e segundo para ler horas em relógio digital ou analógico. Muito bem, crianças. E para iniciar a nossa aula, a professora trouxe uma convidada. A professora Ellen, ela irá ler uma história para vocês. A história é De Hora em Hora da Ruth Rocha. Olha só. Então, vejam aí, crianças. Olá, crianças. Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Ellen. Eu dou aula na escola Aldo Bondi para as crianças do terceiro ano. E hoje eu vim contar uma história muito legal para vocês. A história é De Hora em Hora e a autora da história é a Ruth Rocha. E eu vou apresentar para vocês agora o meu amigo Marcelo. Marcelo é um menino muito curioso que vivia fazendo perguntas para sua mãe. Ele perguntou bem assim. Mãe, o que é banda passa? Banda passa? Da onde que você tirou isso, menino? Mãe, dá música para ver a banda passa. Ai, Marcelo, não é assim a música. É para ver a banda passar. Banda de música, Marcelo. Ah, entendi. E no outro dia ele perguntou para o pai. Pai, sinal tem pelo? Hã? Do que você está falando, menino? Sinal tem pelo? Como assim? Pai, de pelo sinal da Santa Cruz. Ai, Marcelo, não é assim, menino. Não é pelo de pelo, Marcelo. É pelo de pelo sinal. Ah, entendi. E ele escutou uma coisa e ficou muito curioso. E foi lá perguntar para a mãe dele. Mãe, o que é ver as horas? Hã? Ver as horas? Da onde que você tirou isso, Marcelo? Você me inventa cada uma. Mãe, a Gabriela ainda agorinha saiu daqui dizendo que ia ver as horas? Ah, Marcelo, eu entendi. Não é ver as horas. É ver as horas. Ver que horas são do dia. E como que a gente faz isso? Espera um pouquinho. Eu já vou te explicar, Marcelo. A gente usa o relógio. E como que a gente usa o relógio para ver as horas? Mas, calma que eu vou te explicar, Marcelo. O tempo é todo divididinho. E cada pedaço bem pequeno do tempo se chama segundo. E o primeiro? Como que se chama? Calma, Marcelo, senão não acaba nunca. O segundo? Um segundo é o tempo que a gente leva para dar um passo, para piscar o olho ou para fazer um estalo com os dedos, por exemplo. Entendi. Meu Deus, como esse Marcelo quer aprender rápido as coisas. Presta atenção, Marcelo. 60 segundos fazem um minuto. E é o tempo que a gente leva para piscar o olho 60 vezes. É o tempo que você leva para lavar as mãos, sabia, Marcelo? Já sei. É o tempo que leva para o sorvete derreter. Isso mesmo, Marcelo. O sorvete sempre derrete muito rápido na sua mão, não é mesmo? Você já percebeu que o relógio é todo riscadinho entre um número e outro? Já, Marcelo? Que bom, né? Esses risquinhos se chamam minutos. Um minuto é o tempo que o ponteiro maior leva para ir de um risquinho até o outro. Já entendi. Que bom, Marcelo, que você já entendeu. 60 minutos fazem uma hora. E é o tempo que leva para você fazer a tarefa. É o tempo que eu levo para fazer o almoço. Já sei, mãe. É o tempo que você leva no telefone com a vovó. O papai sempre diz. A mamãe fica uma hora nesse telefone. Eu sei, Marcelo. Eu fico um tempão no telefone, mas você também demora um tempão para fazer a tarefa. Uma hora é o tempo que o ponteiro grande leva para dar uma volta inteirinha no relógio. E o ponteiro pequeno leva para ir de um número ao número seguinte. Um dia inteiro tem 24 horas. Sabia, Marcelo? Eu sabia, mãe, que ele tem 24 horas. Isso mesmo, Marcelo. E você sabe mais uma coisa? Que a gente chama de dia. As horas que estão claras, por exemplo. Sim, mãe. Eu sei. E quase todo mundo dorme à noite. Você, por exemplo, vai dormir às 9 horas da noite. Eu deito e de repente... Prim! Prim? O que é isso, Marcelo? Prim é o barulho que o despertador faz às 7 da manhã. Isso mesmo. Às 7 você levanta para ir para a escola. Isso, mãe. Eu vou para a escola e... Prim! Prim de novo. Como assim, Marcelo? Prim, mãe. É o sinal da escola tocando para mim entrar para a sala às 8 horas. E daí eu tenho aula o dia inteiro. Isso, Marcelo. E até que horas que é a sua aula? A minha aula é até o meio-dia. E daí o relógio faz prim de novo. E eu vou para a minha casa. Ah, e depois? O que a gente faz, Marcelo? À uma, a gente almoça. Às duas, eu começo a estudar. Às três, eu descanso. Às quatro, eu lancho. Isso mesmo, Marcelo. Dá para fazer bastante coisa em uma hora. Nossa, quanta coisa dá para fazer de hora em hora? Crianças, essa foi a história de hora em hora. Vocês gostaram da história? Meu Deus, como a dona Laura sofre com essas perguntas do Marcelo, né? Eu não acredito. Outro dia, a prof vem aqui e conta mais uma história para vocês. Tchau e beijo. Olha só, crianças. Gostaram da história? Ah, eu espero que sim. Quantas coisas legais nós aprendemos, não é mesmo? Quantas coisas legais a mãe do Marcelo nos contou sobre as horas, não é mesmo? Olha só quem veio aqui com a gente no cenário. Ah, o Marcelo! Olha só que legal! Mas que menino curioso, não é mesmo, crianças? E aí, vocês sabem ver as horas? Hum, não é ver as horas, não é mesmo, criança. É ver as horas. E aí, crianças, vocês lembram todas as curiosidades que a dona Laura nos contou sobre o relógio? Ah, que legal! Vocês lembram, crianças, o que nós podemos fazer em um segundo? A dona Laura nos contou na história, lembram aí? Muito bem! Quem falou piscar os olhos? Isso mesmo, olha só, a professora vai piscar os olhos. Pisquei! Pisquem aí em casa também, crianças. Muito bem! O que mais nós conseguimos fazer em um segundo? Estalar os dedos? Ótimo! Que legal! E o que mais vocês conseguem, crianças? Levantem aí do sofá, vou desafiar vocês. Será que vocês conseguem dar um pulinho em um segundo? Ai, que legal! Conseguem, não é mesmo? Então, podem sentar novamente e continuar prestando atenção aqui na professora, certo, crianças? Olha só, o segundo, ele é um tempo muito pequeno do relógio, não é mesmo? Então, olhem aqui no relógio com a professora, crianças. Vejam aqui o relógio na bancada. Muito bem! Olha só, a professora trouxe o relógio para vocês. Vejam aqui, crianças. Esse ponteiro aqui, ele é o ponteiro que marca os segundos. Olha que legal! Ele dá a volta muito rápido no relógio. Porque vocês viram que o segundo é um tempo que passa muito rápido. E quando ele dá uma volta completa no relógio, ele faz 60 segundos. Muito bem! E 60 segundos fazem o que mesmo? Vocês lembram que a dona Laura, a mãe do Marcelo, nos contou? Isso mesmo! 60 segundos fazem um minuto! Olha só que legal! Muito bem! E o que vocês conseguem fazer, crianças, em um minuto? Vocês lembram o que a dona Laura contou na história? Muito bem! Vocês conseguem lavar as mãos? Isso mesmo! O que mais vocês conseguem, crianças? Piscar os olhos 60 vezes? Olha só, a professora vai piscar. Ah, não! Mas eu não vou piscar 60 vezes, não! Depois vocês podem fazer aí em casa, certo, crianças? Muito bem! Um minuto é um tempo maior que um segundo, não é mesmo? Dá para fazer um pouquinho mais de coisas, mas também ainda é pouco tempo. Olhem aqui no relógio, crianças, novamente com a professora. Olhem lá na bancada. Muito bem! Aqui o ponteiro que mostra os minutos, crianças, é esse daqui, olhem. Vocês perceberam que o relógio é todo riscadinho, não é mesmo? Olha só! Um minuto é o tempo que esse ponteiro leva para ir de um risquinho para o outro. Que legal! Olha só, crianças! Muito legal, não é mesmo? Olha só! E quando o ponteiro dos minutos, ele dá uma volta completa no relógio... Olha só o que acontece, crianças! Ele faz 60 minutos! E vocês lembram na história que a Dona Laura nos contou o que faz 60 minutos? 60 minutos fazem... Uma hora! Muito bem! Olha só que divertido aprender as horas! Não é mesmo, crianças? Muito legal! E o que vocês conseguem fazer em uma hora, crianças? Estudar? Estudar? Muito bem! Isso mesmo! Tem que estudar muito para ficar bem espertos! O que mais? Fazer tarefa? Isso mesmo! E o que a Dona Laura falou que ela faz em uma hora? Isso! Ela faz o almoço! Almoço! Olha só! Que legal! Não é mesmo? Quantas coisas nós podemos fazer de hora em hora! Muito bem, crianças! Então, crianças! Vamos ver aqui com a professora o relógio novamente? Vejam aqui na bancada! Olha só! Esse ponteiro menor aqui, ele marca as horas! Muito bem! E ele leva uma hora para ir de um número ao outro! Olha só! Nós já percebemos que quando o ponteiro grande dá a volta completa no relógio, ele faz 60 minutos! E 60 minutos fazem uma hora! Então, vamos ver se o ponteiro menor vai realmente em uma hora chegar lá no 2? Olha só o que está acontecendo, crianças! Olha! O ponteiro menor está indo realmente lá no 2! Que legal! Não é mesmo? Muito bem! Muito divertido, crianças, aprender as horas! Não é mesmo? Agora, olhem só o que a professora vai falar para vocês! Nós vimos que 60 minutos fazem uma hora, certo? E o ponteiro dos minutos, ele tem que fazer, girar ali o relógio inteiro para fazer 60 minutos! Mas e se o relógio... O relógio não! Desculpa, crianças! Se o ponteiro dos minutos, ele só der meia volta no relógio... Olhem ali com a professora... Quanto tempo será que faz? Olhem só! Ele não vai dar uma volta inteira, ele vai dar apenas meia volta! E aí, crianças? Quanto tempo nós fizemos? Quanto tempo o ponteiro dos minutos andou? Isso mesmo! Olhem aqui! Está aqui! 30 minutos! Ótimo, crianças! Muito bem! Mas e se agora a professora der duas voltas completas com o ponteiro dos minutos? Quanto tempo será nós vamos ter, crianças? Vejam só! Uma volta completa faz 60 minutos, certo? E 60 minutos fazem uma hora! E mais uma volta completa, crianças! Fazem mais 60 minutos! Então, duas voltas completas no relógio vai dar quanto, crianças? 60 minutos mais 60 minutos fazem 120 minutos! Muito bem! E se 60 minutos fazem uma hora? 120 minutos vão fazer quantas horas, crianças? Isso mesmo! Duas horas! Olha só que legal! Mas é claro que a professora vai desafiar vocês mais um pouquinho! Olhem lá no relógio, crianças! Aqui na bancada com a professora! Agora, a professora vai dar uma volta completa com o ponteiro dos minutos mais meia volta! Então, vamos ver? Quanto tempo nós vamos fazer, crianças? Vejam lá! Uma volta completa do ponteiro dos minutos fazem 60 minutos! Mais meia volta fazem mais 30 minutos! E aí, crianças? Quanto tempo nós fizemos? 60 minutos, já sabemos que fazem uma hora! Nós andamos com o ponteiro dos minutos uma volta inteira mais meia volta! Então, quanto tempo nós fizemos? 60 minutos mais 30 minutos! Isso mesmo! Isso mesmo! Alguém falou 90 minutos? Perfeito, crianças! Agora, nós podemos concluir que 90 minutos fazem uma hora e meia ou uma hora e 30 minutos! Porque a professora andou com o ponteiro dos minutos, porque a professora andou com o ponteiro dos minutos uma volta inteira! Então, completou 60 minutos e 60 minutos fazem uma hora e meia! Então, nós podemos concluir que 90 minutos fazem uma hora e meia ou uma hora e 30 minutos! Muito bem, crianças! Então, deem uma olhadinha aí na telinha de vocês agora! Olha só! A professora trouxe dois relógios para vocês conhecerem, certo? Um nós já vimos aqui, que é o relógio analógico! A professora acabou de mostrar para vocês aqui na bancada, certo? Olhem lá, crianças! Esse ponteiro ali, o vermelho, ele mostra os segundos, certo, crianças? Ótimo! Esse ponteiro maior, ele nos mostra os minutos e o ponteiro menor nos mostra as horas! Muito bem! E a professora também trouxe um relógio digital! E aí, crianças, vocês já conhecem o relógio digital? Olha só! Esse 38, crianças, ele marca os segundos! Aqui, o 31, crianças, ele nos mostra os minutos e o 15 nos mostra as horas! Então, nós lemos assim o horário que está aí! 15 horas, 31 minutos e 38 segundos! Olha que legal! Quanta coisa nós estamos aprendendo, não é mesmo, crianças? Agora, venham aqui com a professora, que a professora trouxe um joguinho para fazer com vocês e com o Marcelo aqui na bancada, crianças! A professora trouxe um joguinho da memória, certo? Então, olhem aqui com a professora na bancada. A professora vai explicar. Eu vou jogar com o Marcelo, certo? E claro que a professora vai ganhar, né? Lógico! Mas vejam só! A professora vai jogar uma vez e o Marcelo vai jogar outra, certo? E nós vamos fazer a relação entre eles. Então, por exemplo, se o Marcelo virar aqui e sair uma hora, Ele vai ter que encontrar os minutos correspondentes a uma hora, certo? Uma hora tem quantos minutos mesmo, crianças? Muito bem! 60 minutos! Então, o Marcelo vai ter que encontrar aqui os minutos que correspondem uma hora, certo? Então, vejam lá! Agora, a professora vai virar todas as cartinhas aqui. E vai embaralhar, olha só! Muito bem! Então, eu vou dar uma chance para o Marcelo começar a tirar as cartinhas, tá bom, crianças? Vejam aqui. Então, o Marcelo vai iniciar o jogo. Então, vejam lá! Vou começar com essa cartinha aqui para o Marcelo. Olha! Uma hora, crianças! Uma hora corresponde a quantos minutos mesmo? Isso mesmo! A professora acabou de mostrar para vocês. 60 minutos! Ótimo! Então, agora a professora vai virar esse daqui para o Marcelo. Uma hora e meia. Opa! Não deu certo! Uma hora não corresponde a uma hora e meia. Então, vou virar. Agora, eu vou escolher para a professora. Vou escolher essa daqui. Um minuto! Um minuto corresponde a quantos segundos, crianças? Isso mesmo! Ah! 60 segundos! Então, vou virar aqui para a professora. Olha só! 60! Mas é 60 minutos! Então, não! A professora não ganhou. Então, vamos virar. Ah, mas o... Já saiu aqui uma hora que corresponde 60 minutos. E é a sua vez, Marcelo. Então, a professora vai tirar aqui para o Marcelo. Olha só! Uma hora... 60 minutos! Uma hora é a mesma coisa que 60 minutos. Muito bem! Olha só! O Marcelo já está ganhando, crianças! Ótimo! Agora, vamos continuar aqui com a professora. Então, agora eu vou tirar aqui. Opa! 90 minutos! 90 minutos correspondem a quanto tempo mesmo, crianças? Ah! Já saiu, não é mesmo? Olha só! Ah! Uma hora e meia, porque uma hora fazem 60 minutos, mais 30 minutos, fazem 90 minutos. Ah, ganhei! Agora foi a minha vez de ganhar, não é mesmo? Agora é a vez do Marcelo, crianças. 120 minutos. 120 minutos correspondem a quanto tempo, crianças? Muito bem! Há duas horas, então. A professora vai virar essa daqui para o Marcelo. Olha só que legal! 60 e... Opa, perdão! Criança, 120 minutos fazem duas horas. Que legal! Olha, o Marcelo fez mais um paizinho de cartinhas. Que legal! E agora a última jogada é da professora. Então, vamos ver aqui. Um minuto. Um minuto equivale a quantos segundos mesmo? Vamos ver? 60 segundos! Ótimo, crianças! Então, vejam lá. Deu empate! Isso mesmo! A professora conseguiu fazer dois parzinhos e o Marcelo também, crianças. Vejam que legal, não é mesmo? E aí, conseguiram compreender bem as horas, os minutos e segundos, fazer a relação entre eles? Muito bem! Então, vamos ver o que nós aprendemos hoje, crianças? Olhem aí na telinha de vocês. Olha lá! A dona Laura nos ajudou a relembrar que 60 segundos fazem um minuto e 60 minutos fazem uma hora. Ótimo, crianças! A mãe do Marcelo, a dona Laura, também nos ajudou a compreender o relógio analógico, que o ponteiro fino aponta os segundos, o ponteiro maior aponta os minutos e o ponteiro menor aponta as horas. Também, observamos o relógio analógico e o digital, não é mesmo? E fizemos as relações entre horas, minutos e segundos, utilizando o jogo da memória. E ninguém ganhou, não é mesmo? Deu empate! A professora e o Marcelo tiraram a mesma quantidade de cartinhas, não é mesmo? Muito bem! Então, vamos relembrar o objetivo da nossa aula de hoje? Vejam aí na telinha. O nosso objetivo foi relacionar hora, minuto e segundo para ler horas em relógio digital ou analógico. Nós conseguimos relacionar hora, minuto e segundo, crianças? Sim, muito bem! Nós vimos que 60 segundos fazem 1 minuto, que 60 minutos fazem 1 hora. Conseguimos perceber o tempo, não é mesmo? Que 1 segundo é um tempo muito rápido, não é mesmo? Isso mesmo, crianças! Então, o nosso objetivo foi cumprido com sucesso! Então, vejam aí a tarefinha de casa para vocês. Vejam lá a telinha. Mostrem o quanto vocês são espertos e liguem a primeira coluna com a segunda. Então, vejam lá, crianças. Na letra A, tem 1 minuto. 1 minuto equivale a quanto? A 60 minutos? A 90 minutos? A 60 segundos? Ou a 120 minutos? Muito bem! A 60 segundos. Então, vocês vão fazer um risquinho ali, vão ligar a letra A lá nos 60 segundos e vão fazer isso com o restante, certo? Aí, tem um desafio para vocês. Uma partida de futebol é dividida da seguinte maneira. Primeiro tempo, 45 minutos. Segundo tempo, 45 minutos. Agora, responda. Ao todo, há quantos minutos nessa partida de futebol? Muito fácil essa tarefa, não é mesmo, crianças? Ah, que legal foi aprender sobre as horas, não é mesmo? A nossa aula, crianças, ela já está chegando ao fim. Então, espero que vocês tenham compreendido tudo que a professora explicou aqui sobre as horas, os minutos e segundos. E vejo vocês na próxima aula, certo? Um beijo e fiquem bem. Até a próxima, crianças! Tchau, tchau, tchau!